O pai diz para Joãozinho, quando entrar no ônibus, diga que você tem nove anos. Mas eu tenho dez anos, pai. Eu sei, mas se você disser que tem nove, não preciso pagar a passagem. Joãozinho subiu no ônibus e o motorista perguntou, quantos anos você tem? Eu tenho nove anos, motorista. E quando você vai fazer dez? Quando descer do ônibus.